Mas Mendes é carro, Mendes é carro, Mendes é carro, Mendes é aqui em Piramenaba no Alemão Automóveis, a mais nova loja na cidade que chegou com tudo e ofertas incríveis pra Papai Noel nenhum ficar sem trocar de carro neste Natal, bom dia alemão e parabéns pela loja. Muito obrigado Fabio, bom dia a todos, com certeza esse mês é o mês de ofertas na Alemão Automóveis. Você quer trocar de carro? Vem pra cá, vem pra loja do Alemão Automóveis, porque aqui você vai encontrar ofertas incríveis, olha só a primeira super oferta, Mitsubishi TR4, esta é uma 4x4, é completaça, 2008 é o ano, bem calçada de pneus de R$ 34.900 por apenas R$ 29.900, eu disse, só R$ 29.900, agora olha só que coisa incrível, este Renault Sandero 1.6 é o modelo Expressão, é um 2015, ele é completado. Vai com central multimídia, motor dele é 1.6, custo-benefício e economica pra você de R$ 32.900 por apenas R$ 29.900, eu disse, só R$ 29.900, mas é só aqui em Piramenaba, na loja do Alemão Automóveis, a mais nova loja na cidade. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde oportunidade, manda mensagem agora. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Voyage Highline, ele é 1.6, este vai com bancos em couro, vai com comando e câmbio borboleta. O ano dele é 2014, de R$ 37.900 por apenas R$ 33.900, R$ 33.900, é precinho pequenininho para mandar mensagem agora para o WhatsApp e fazer um grande negócio alemão. Com certeza, Fábio, esse é o presente de Natal da loja e além disso vai ganhar tanque cheio ou transferência. Vem pra cá, vem pra Alemão Automóveis, porque aqui em Piraberaba tem o Alemão Automóveis com ofertas incríveis esperando por você. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá.